A sessão especial em homenagem aos 30 anos da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina, a FEAPESC, foi convocada por solicitação da mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Mais uma sessão de reconhecimento da Assembleia Legislativa por um trabalho que é realizado pela Federação dos Aposentados de Santa Catarina. Eu vejo que nós aqui como Assembleia Legislativa temos esse dever de além de fiscalizar, legislar, fazer as nossas leis, também reconhecer as entidades e as pessoas que prestam relevante serviço no Estado. A Federação tem reconhecimento em nível nacional pelo trabalho que desenvolve há três décadas pelos aposentados, pensionistas e idosos catarinenses. A entidade foi fundada nos anos 80 e atualmente conta com 52 associações no Estado e mais de 40 mil associados. Recebemos com muita emoção porque a nossa entidade FEAPESC comemorando 30 anos e sendo lembrada pela LESC, né? Isso para nós é um motivo para 52 associações com 40 mil associados e receber uma homenagem e todas as associações também recebendo uns certificados. Isso para nós é muito agradecedor. Durante a sessão também foram entregues certificados às associações que fazem parte da entidade em toda Santa Catarina. É um momento de muita alegria, uma vez que a Federação é uma entidade que deve ser reconhecida pela sociedade e por todas as pessoas. Um trabalho grande do nosso presidente Burici Fernandes. Então é um momento de confraternização e de realização por 30 anos de bons serviços prestados. A sessão especial reuniu autoridades, convidados, amigos e familiares no plenário Osni Regis da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.